Eu fiz uma posição de invisibilidade, mas eu tava com medo de usar, mas quer saber? Ninguém tá... peraí, a Poki tá ali, né? Calma aí. Tá, agora ninguém me vê. Quer saber? Eu vou pra lá. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Peraí, mas eu não posso abrir aqui, né? E agora? Peraí. O Chilifre tá se movendo ali. O Chilifre tá se movendo. Calma, ele foi pro lado pra falar com alguém. Ele deu um tchau pra Jenny, eu acho. Ele vai pegar uma água. Corre, calma, calma, ele não pode ver a gente, ele não pode ver a gente. Corre, corre, calma, calma. Fiquei de longe, fiquei de longe, fiquei de longe. Pra onde ele tá indo? Ele tá indo pros lados pra ver se não tem ninguém. Ele tá escondendo alguma coisa. Vou sem a câmera pra eles não me ver. Eu acho que ele tá fazendo... Ele tá escondendo alguma coisa. Peraí, tem alguém... Tem alguém dando dinheiro pra ele? Peraí, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou chegar mais perto aqui. Pra onde ele tá? Peraí, cadê a pessoa? Peraí, ela tá correndo. Ela tá correndo pra... Calma, ela tá correndo. Pera, não. Não. Cadê ela? Ela foi pra trás da delegacia. Essa pessoa foi pra trás da delegacia, eu não consegui fotografar ela. Mano, eu não acredito que não deu pra ver a pessoa. Ela escapou. Tem alguém ali? Peraí, é o Biel? Fira uma foto. Pera, deixa eu seguir ele. Tem quatro minutos de invisibilidade ainda. Mano, eu não acredito que é o Biel. Eu não acredito que é o Biel, porque é ele. Eu tava falando com ele esses dias. Cadê ele? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Peraí, ele tá ali? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque ele tendo até a prefeitura? Por que ele tá subindo até lá? O que ele vai fazer lá? Será que ele quer se esconder? Será que ele quer incriminar alguém? Eu tenho que ser rápido, eu tenho que saber o que ele vai fazer. Ele tá ficando até de dia. Peraí, ele tendo perto daquele túmulo? Ele tá quebrando! Por que ele tá fazendo isso? Eu tenho mais dois minutos de invisibilidade. Posso chegar mais perto e tentar descobrir o que ele tá fazendo. Será que ele me viu? Não, né? Ele tá destruindo tudo. Por que ele tá fazendo isso? Bom, se as provas do que eu fiz lá naquela hora não for suficiente, o que tem agora vai ser... Biel, você vai ser preso. Por além de me roubar, destruir um túmulo, uma propriedade pública, é o seu fim. Mano, eu preciso falar com o House. Eu preciso contar pro House isso agora. O House vai saber me ajudar, o House vai saber me ajudar. Eu preciso falar com ele. Mano, minha invisibilidade acabou. Será que ele... Não, ele não me viu, né? Ele não me viu. Tá, calma. Vamos pra loja do House o quanto antes e vamos pedir ajuda pra ele, mano. Ele vai saber o que fazer. Eu não sei. Eu não sei, eu tô com medo. Será que ele tá aqui? Peraí, eu tô vendo o nome dele ali. Eu acho que ele tá ali. House, House, tá aí House? House! Opa, eu vou entrar, eu vou entrar. Mano, eu preciso conversar com você, mano. Fala aí, cara. O que que tá acontecendo? A gente pode ir lá no andar de cima? Pode, pode. Cheguei, cheguei. Vamos lá. Não tem mais ninguém aqui, né? Vamos no terceiro. Não, não. Vamos no terceiro andar. Aí. House, lembra que eu te contei as coisas? Que eu tinha desmaiado e que você falou pra investigar o xerife por causa que ele tava interessado em pegar dinheiro? Aham, lembro. Eu descobri. O que? Eu segui ele à noite, House. Eu segui ele à noite. Então, eu tenho algumas fotos que eu tirei aqui, mas deixa eu te explicar primeiro. Eu tava invisível e vigiando toda a cidade, principalmente a delegacia. E quando foi de noite, eu vi o xerife saindo de lá. Ele saiu olhando assim pra todo lado com medo. E daí, quando eu fui ver, ele encontrou uma pessoa que deu dinheiro pra ele. E foi mais ou menos a quantia que eu perdi, acredita? Caraca, mas você conseguiu ver quem que era a pessoa? Então, não. Nossa. Só que foi assim. A pessoa tava de um lado da delegacia, o xerife correu. E do outro lado, saiu uma pessoa. Essa aqui da foto, olha. Ó, é o Biel. E ele tava correndo, sabe até onde? Pra prefeitura. E olha aqui, ó. Esse era um túmulo que tinha lá. E ele quebrou o túmulo. Ele quebrou. Cara, que comportamento mais esquisito do Biel, velho. Que estranho. Ele pareceu uma pessoa confiável. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer de verdade. Porque agora eu tenho duas informações. Uma, o xerife é sim corrupto. Duas, o Biel também. Mas eu achei que ele era meu amigo. E por que ele quebrou aquele túmulo? Eu não entendo. Tipo, ele foi até lá longe com o dinheiro e quebrou. Pra que isso serve? Cara, eu não sei se isso ajuda, mas eu também fui roubado. Roubaram todas as minhas armaduras da minha loja, velho. Será que foi eles também? Eu não sei. Eu fiz o boletim de ocorrência com o Grimes. Ele falou que ia entrar em contato. E até agora não falou nada, cara. Pera, se o Grimes tava envolvido... Se eu for denunciar isso daqui pro Biel ser preso, ou pra recuperar meu dinheiro, ou pro Grimes ser preso, pra quem que eu vou denunciar? Pro detetive? Nossa... Pra Jayle? Pro gerente do banco? Pera. Caraca, cara. Pro gerente do banco. Ele administra tudo aqui. Só resta isso. Exato. Só resta o gerente, cara. É a única pessoa que eu acho que tem um poder acima do xerife. Quer saber? Eu preciso de um álibi pra ficar claro que, tipo, eu tava andando pela cidade e tudo aconteceu. Pra não ficar muito, tipo, assim, que eu tava espionando. Quer aproveitar e me vender esse chapéu aqui que eu tava falando antes já? Tá, tá. Beleza. Tá. Quanto que é ele mesmo? Deixa eu pegar aqui o dinheiro. Quanto que é? Dez conto. Dez conto. Você tem outro chapéu? Porque eu preciso de trocar ele pra conseguir mandar ele pra você. Ah, eita. Pera aí. Tenho, tenho, tenho. Calma aí. Ah, então beleza. Beleza. Faz o seguinte, toma, fica com o troco. Você tá me ajudando muito, então, ao mínimo que você pode receber. Tá, vamos fazer a troca de chapéus. Como que faz? Beleza, eu mandei o convite pra você, só se acertar. E aí, esse aqui é o chapéu de palha. Eu vou colocar o chapéu de palha aqui e você coloca qualquer coisa aí. Só pra efetuar a troca. Tá, esse daqui pode ser? Pode ser qualquer um. Só achar ele aqui rapidinho, porque são muitos, né? Bom, aperta aí no pronto. Tá, marquei pronto. Fazer troca. Beleza, tá feito. E agora, o que eu faço? Só que você colocar ele na sua cabeça. Ah lá! Ah, moleque! É, que eu deixei a pé de palha agora. Mas ele tá meio alto na minha cabeça aqui, né? É, eu acho que você tá com o cabelo muito grande. Você tem que cortar essa cabeleira, velho. Não, depois eu vou fazer uns testes, tá bom? Mas, obrigado, tá bom? Obrigado. Quer saber? Falar com você foi uma coisa boa. Eu me diverti, me acalmei na situação. Ah. Eu vou me esforçar pra fazer o certo, tá bom? Eu te conto depois, tá? E se eu sumir, você já sabe o que aconteceu. Vai atrás de mim. De tudo, cara. Eu vou botar a boca no trombone se você sumir. Pode ficar frio. Tá, muito obrigado, tá, Raul? Falou, LG. Tamo junto, cara. Logo após eu sair da loja do House, eu vi essa multidão toda e eu me juntei com eles. Aparentemente, tem um leilão de carros do Tuguin. Teve esse primeiro carro aqui que ele leiloou. E era um carro todo velho, que nem funcionava direito. E o Phantom comprou. Foi muito engraçado. A gente começou a zoar ele. Aí, depois, teve o leilão de um outro carro. Esse carro vermelho lindo. Esse eu queria ganhar. Eu participei do leilão e dei vários lances. E eu consegui ganhar. A partir daí, não foi tão inteligente. Em menos de 10 segundos, eu comprei um carro. Eu falei pra todo mundo subir nele. A gente pulou de um barranco. A gente bateu no outro carro. Quase entramos no lago. E depois, a gente bateu numa loja. E daí, depois que eu larguei o meu carro, eu meio que fui atropelado também. E eu nem tinha pagado o carro. Daí, o Tuguin veio me cobrar. Ô, Phantom. Na moral, mano. Muito burro. Comprar aquele carro ali, cara. Aquela ali é relíquia, porra. Olha a nota. Deixa eu falar um negócio pra você, ô, Phantom. Você sabe que aquele carro tá sendo mais caro que aquele ali, mano. Claro, esse aqui é um carro rústico. É um negócio que vale muito mais, né? Aquele ali, ó, dá pra comprar 10. O meu carro faz escalada. Ele subiu numa loja aqui, mano. Eu não sei como vocês vão tirar o carro daí. Eu só sei que, se precisarem de qualquer conselho no carro, tem a minha concessionária Nails ali. E eu quero saber agora da parte interessante. O dinheiro. Como é que vocês vão me pagar? Tuguin, eu só posso te pagar 235. Você aceita? Como assim 235? Você diz que paga 310. Então, eu ia, né? Mas aí eu vi que eu não tinha esse dinheiro todo. Aceita 235? 235 e você vai trabalhar pra mim lá por um tempo. E você? Dúvida. Se eu pagar o dinheiro pelo carro, em vez de eu só fugir ou te bater e desmaiar, você sair correndo? Eu tenho que pagar pela gasolina, levando em conta que eu trabalho no posto? A gente vai conversar sobre o posto. Mas eu acho que você vai ter uma porcentagem de que você vai poder usar por dia de gasolina de graça. Opa! Quanto que ficou o mesmo carro? Eu virei funcionário teu, então eu vim também, né? Não, você tá me devendo. Mas, levando em conta que você vai trabalhar na reforma, você pode ganhar desconto na reforma. E na gasolina, a gente pode se ajudar. Opa, pode ser. A gente já arruma esse teu amassado aí dentro desse teu carro. Não, vai ser de graça, mano. O dono da firma lá nem vai se tocar. Ah, é. Sobre aquele moto. Tamo conversando, dá licença aqui. Então, eu tô fechado, né? Fechou, fechou, fechou. Oh, eu quero dinheiro, me paga o dinheiro. Só vou sair do dia. Quanto ficou? Quanto ficou? O seu ficou 300. O seu ficou 310. Não, ficou 235. Esqueceu? 200 coisinha. Você deu 200 coisinha aí pra ele? Obrigado. 1, 2, 3. Eu tive na minha vida, hein? Obrigado. Bom, agora vocês me dão licença. Meu carro não quer sair daqui. Não, é sério, meu carro... Me ajuda. Eu quero contratar o serviço já com desconto. O quanto vai me arrumar? Vai, vai. Empurra, 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 empurra. Empurra o carro, empurra o carro. Calma aí. Eu acho que se quebrar aqui, ó, ele deve cair, ó. Pera aí. Eu acabei de perceber que o motor do carro não tá ligando também. As rodas tá girando. Acho que ele fundiu o motor, mano. Pera aí, vamos tirar esse carro daqui primeiro. Aê! Foi, foi. Não, 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 não... Olha, é o seguinte. Eu vou dar um jeito de levar esse carro lá pra concessionária. Por enquanto, deixa aqui. Eu daqui a pouco arrumo ele. Vai ser de graça, tá? Tchau, tchau. Salva meu carro, tá bom? Ah, pera aí. Quando terminar meu carro, estaciona ele na frente da loja de minério aqui, tá bom? Tá bom. Tchau, cara, não capricha aí, senão eu não vou pagar. É, eu sei que foi meio louco esse momento do dia. Eu tava dando uma última investigada em tudo que eu tinha antes de criar coragem e ir no banco da cidade e tentar denunciar o Biel. O Tuguin apareceu pra falar comigo, então isso me ajudou bastante. É, os construtores fizeram um ótimo trabalho. Finalmente o outro... Ô, Zé, ô, Zé. Já arrumou meu carro aqui, quebrou? Ah, já. Você não viu? Eu deixei pra você lá. Ih, nem vi. Ô, tu arrumou aqui? Vem cá. Eu ainda não arrumei a ponte de dentro, mas... Bom, eu peguei o dinheiro que eu consegui e... Olha só, você tem um espaço só pro seu trabalho. Mano, da hora, hein? Eu tenho que ter algumas coisinhas pra eu vender, né? Já que eu trabalho aqui, mas... Ô, tá ficando show, cara. Tá ficando show. Então, é isso, mano. Ó, eu botei uma placa ali. Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando. É... Eu ainda acho que Neil significa unha em inglês, mas só por desencarno. O que significa? Bom, é um velho cara que ele gostava de carros, mas eu acho que ninguém vai conhecer. Você não deve conhecer. Senhor unha, então. Ok, ok. Vem cá. Ó, seu carro tá aqui e eu quero que você faça o test drive. Uh, eu posso dirigir, então? Pera aí, tá... Pode ir. Se bem que a última vez que dir... Enfim, vamos lá, né? Pera aí. Ah, eu tenho uma coisa pra você também. Mas vai lá. Deixa eu abaixar o vidro aqui pra poder te ouvir. Fala aí. Você não abaixou o vidro ainda não. Não, pera aí. Aí, agora sim, abaixou. Ah, agora sim, olha. O mochão tá meu, pera aí. O mochão tá meu. Eu tenho um presente pra você. Me leva lá até a concessionária. Até a concessionária? Sem bater, hein. Não, relaxa. Se eu me inspirar em você, eu vou bater. Então, eu tô tentando pensar o que você não faria. Pode parar aqui. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Beleza. Fica... E... Oh, para esse carro. Ó, pera aí. Essa é essa... Aê. Como você dirigiu muito bem, eu acho que eu consigo um negócio legal. Vira pra lá. Tá. Pronto. Peguei aqui. Olha pra cá. Tá. É mil reais? Parabéns. Essa daqui é o manual do carro. Essa outra aí, azulzinha, é a carteira de motorista. Como eu vi que você dirigiu até aqui, sem bater, você tem uma carteira de motorista. Ah, pera aí. Então, essa carteira comprova que eu posso dirigir em segurança pela cidade? Sim. E se você perder ela, você vai ter que conseguir outra comigo. Então, você não pode dirigir sem isso daí. Boa. Mano, boa aqui, ó. Não sei... Não sei quem... Não sou ninguém pra falar, mas você podia tirar uma também, qualquer hora, né? É. Vem, Colete. Dá uma carona. Vem, vamos, vamos. Me leva teu posto, que eu tenho que trabalhar lá, velho. É que eu tenho que manobrar aqui, ó. Nem bater. Pode ficar tranquilo. Nem bater, LG. Confira. Acabei de tirar uma carteira. Ó, ó. Manobra. Vai. Mano, aqui é piloto. Uma coisa que você nunca vai ver é eu bater no carro. Tá bom, vamos ver, vamos ver. Pra onde fiquei mesmo? Esqueci. Eu quero ir pro posto. Ah. Vai que tá ficando tarde. Ó, e quando você precisar abatecer, tá tudo aqui. Tá bom. Quer dizer, tá vazio agora, mas é... Enfim. É, depois você me ensina que é meu trabalho isso aqui, né? É, boa viagem aí com o carro, porque eu ainda tenho muito trabalho pela frente. Eu tenho que terminar aqui, coisas pra vender e tal. O que você achou das cores? Tá tudo certo? Tudo pronto? Ó, vou dar um folhinho ali no banco, posso deixar o carro aqui por enquanto? Pode. Deixa aí, mano. Beleza. Se você for malabrar ele, toma cuidado. Tchau. Tchau. Tá, agora que fomos com o Tuguin, vamos resolver as coisas de uma vez por todas. O Bial vai ser preso ou não. Eu cansei de esperar. As coisas têm que acontecer. Opa, Humberto, boa tarde. Eu posso falar com o Luiz, mano? Tentei nos últimos dois dias e não deu certo nenhuma vez, né? Então, o Luiz se encontra em reunião agora. Humberto, é o seguinte. Eu já cansei de querer falar com o Luiz e ele tá em reunião. Eu vou falar com ele agora, queira você ou não. Dá os seus pulos. Ô, amigão, tá procurando encrenca aí? Ô, ô, calma aí. Eu não tô me envolvendo com você, só quero falar com o Luiz. Nós conseguimos um horário com o Luiz, quer saber? Pode ir lá falar com ele. É, foi o que eu pensei. Fica ligeiro vocês dois. Tá. Calma, calma. Conseguimos passar pela segurança aqui, então. Eu, por um segundo, achei que eu tava enrascado, eu ia ser preso, mas tá, deu certo. Tá, o próximo passo é falar com o Luiz. Vamos lá, tomara que tá certo, tomara que tá certo. Tá bom, Luiz, é o seguinte. A gente precisa conversar. Eu entendo que você tá tentando me evitar dias, ou realmente você tava em reuniões, mas eu não sei o que aconteceu a última vez que eu tava aqui. Eu sei que eu desmaiei, fui roubado, perdi todo o meu dinheiro e eu descobri a verdade. Como assim descobriu a verdade? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. É, eu comecei a seguir algumas pessoas da cidade em momentos normais, sabe? Eu tava, tipo, trabalhando e daí aconteceu que eu vi uma pessoa suspeita fazendo uma coisa, eu segui ela, sabe? Normal. E aí eu tinha uma câmera fotográfica pra minha sorte, então eu percebi que o Jirif Grimes estava recebendo dinheiro sujo, dinheiro roubado do Biel. Isso explica você não ter ido na delegacia resolver isso. Mas, independente do que aconteceu, sem provas eu não posso fazer nada. Então, é aí que você se engana. Eu tenho provas do que aconteceu. Eu não consegui tirar foto do Jirif recebendo dinheiro sujo do Biel. Mas, eu consegui uma coisa. Aconteceu o seguinte. Depois que esse negócio do dinheiro sujo aconteceu, o Biel correu pra trás da delegacia e deu a volta em toda a cidade. E naquela construção gigante que tem. Eu fui nesse momento que eu flagrei ele quebrando um túmulo. Como você pode ver nessa foto aqui, nessa outra aqui, várias outras que eu vou te mostrar aqui, eu tenho mais do que muitas provas do que isso aconteceu. Você pode olhar cada uma delas e fazer quantas cópias quiser. Mas, está na sua cara aí. O Biel estava falando com ele. E logo após isso, ele fez o crime de destruir propriedade pública. Bom, se isso já não basta como provas pra prender ele, eu não sei o que falta. E se vocês forem deixar bandidos a solta aqui, eu vou me meter nisso. E aí, o problema vai ser maior. Você está me ameaçando? Não, não é isso. Eu estou deixando claro que eu quero que a justiça seja feita. Se tem alguém roubando na cidade, ela tem que ser presa. Se tem alguém destruindo na cidade, ela tem que ser presa. Eu não estou aqui há muito tempo e eu não sei nem qual é o meu passado. Mas uma coisa eu sei. O que é certo, é certo. E se você não vai ligar pro que é certo ou é errado, eu também não vou precisar ligar. E também ninguém vai. Eu entendo o seu lado, mas tenha calma. Posso ficar com as fotos? Eu não sei se eu devia confiar em você, mas... Tá, pode ficar com elas. Agora, a minha dúvida é o seguinte. O que vai acontecer? Isso vai ficar por isso? Eu vou ser punido por ter delatado? O xerife vai embora? O Bial vai ser preso? O que acontece? E o meu dinheiro? Vou fazer uma investigação detalhada sobre o dinheiro. Sobre o xerife, não posso prendê-lo sem provas. Muito menos tirar do seu emprego. Tá aí, alguma coisa vai acontecer então, fora você ficar com as fotos? Sim, você trouxe provas de um crime do Bial. Ele será preso agora mesmo. Já é um começo. Eu acredito que ele vai ficar preso por pouco tempo pelo crime que ele fez, mas já é um começo. Eu posso visitar ele na cadeia para interrogar ele e tentar descobrir coisas? Sim. Tá, escuta aqui, Luiz. Dessa vez eu vou aceitar, mas eu vou atrás de provas e eu vou conseguir provar tudo. E eu vou querer que esse crime seja resolvido. Compacto do seu desejo. Fique no aguardo de novidades. Bom, obrigado pela atenção e passar bem. Agora sim, o Bial vai ser preso e eu vou começar a resolver esses crimes com minhas próprias mãos.